Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega, com as notícias da Feira do Livro de Porto Alegre, que está na sua edição de número 61. Nós estamos aqui em frente ao estande da TVE e da FM Cultura na Praça da Alfândega, ao lado do Santander Cultural, do Memorial do Rio Grande do Sul e também do Marles, onde está acontecendo outro evento super importante, que é a Bienal do Mercosul, décima edição. E no programa de hoje, eu converso com o escritor Rubem Pense, ele que está lançando aqui na Feira do Livro, ele organizou a obra Cobras na Cabeça, Crônicas Irreverentes, uma homenagem aos 40 anos de As Cobras, de Luiz Fernando Veríssimo. E lá, no centro da Praça da Alfândega, está a nossa colega Patrícia Salvadori, com outras informações. Patrícia, é com você. Olá, Newton. Olá para todos que estão assistindo a TVE. Aqui na outra ponta da feira, eu converso agora com o escritor Antônio Schmanek. Ele autografou no fim de semana o livro A Verdade em preto e branco. O livro tem as ilustrações feitas pelo presidente da Câmara do Livro, o Marco Sena. Antônio, bom, tem um suspense que rola ali no enredo do livro, né? Como é que é isso? Me conta. Então, tem um suspense muito grande. Esse é um livro que é voltado para o público jovem, e jovem adora um suspense, né? Claro, todos nós gostamos. Mas, sim, ele é um livro que fala de uma cidadezinha muito pequena aqui do nosso... Não sei se é do nosso estado, talvez seja. Eu não defino exatamente o lugar onde acontece essa história. Mas existe uma cidade muito pequena em que uma senhora resolve preparar a sua morte. No preparar a sua morte, ela acaba descobrindo um grande segredo naquela cidade. E vai envolver as principais autoridades daquele lugar. Quem vai ajudar ela a decifrar esse mistério todo é uma menina que é estudante na cidade e que ela é uma estudante... Ela pretende ser jornalista. Então, ela trabalha no jornal da cidade como estagiária e ela vai acabar ajudando, então, a dona Mercedes, que é a minha personagem principal, a resolver esse grande enigma nessa pequena cidade. Antônio, nesse tipo de história, tu pensa ela inteira? Pensa ela já como final? Ou as histórias, às vezes, elas vão adquirindo um caminho inesperado até para o escritor? Na verdade, cada escritor tem um método de escrita e de preparar a sua história. Eu tive essa ideia através de uma notícia de rádio que eu ouvi. Na verdade, ela existiu, sim, uma pessoa que pensou na sua morte e quis preparar ela de forma que lhe aprovesse. E eu tive esse insight de escrever, então, criar essa personagem. Eu, quando penso numa história, eu crio um roteiro. Eu já sei o que vai acontecer no começo, no meio e no final. Mas é claro que no momento que a gente escreve a história, sempre vai mudar muita coisa. Tanto que, quando eu pensei nesse livro, eu queria que ele se passasse, na maior parte do tempo, dentro do cemitério. Claro que a história acabou fugindo desse cenário. E eu tinha pensado num outro título, não era para ser A Verdade em Preto e Branco, era para ser Cova Rasa. Por quê? Porque ao resto do chão estava uma história de muito mistério. Só que, quando eu terminei o livro, eu percebi que Cova Rasa já não dizia tudo da história. E que A Verdade em Preto e Branco, uma verdade que vai precisar do jornal da cidade para acontecer, era muito melhor. Esse título ficou muito melhor. E para ti estar na feira, assim, como é que é para a discussão da produção literária atual? Eu já participo aqui da feira há muito tempo. Eu vivo, respiro essa feira há bastante tempo. Então, além de ser escritor, eu trabalho com livros. Então, eu estou inserido nesse meio, nesse mercado. Eu vivo do livro em muitos sentidos. Então, é muito normal, é muito comum. E eu acho que é muito bacana quando a gente consegue estar em várias pontas desse mercado do livro. Porque a gente acaba conhecendo todas as nuances, todas as pontas desse grande mercado. Então, para mim, é muito natural, é muito normal. E eu adoro, eu vivo disso, de falar de literatura, de pensar em literatura, pensar em livros, conversar com alunos, com professores. Então, para mim, é muito normal isso. Muito obrigada, então, pela tua presença aqui no nosso stand aqui da TVR, né? Patrícia Salvadori, volta aí, Newton. Obrigado, Patrícia. Só para lembrar que quem está passando aqui pela feira do livro, além das barracas, as sessões de autógrafos, Há também diversas mesas e seminários que acontecem, paralelo ao evento, trazendo outras informações, ampliando um pouco o leque de leitura de tudo o que acontece aqui na Feira do Livro, com diversos temas. Bem, e eu converso agora com o escritor Rubem Pens, ele que é organizador da obra Cobras na Cabeça, Crônicas Irreverentes, uma homenagem aos 40 anos de As Cobras, de Luiz Fernando Benício. Tudo bem, Rubem? Tudo bom, como é que vai? Tudo ótimo. Então, este livro nasce a partir de que projeto? A Santa Sede. A Santa Sede é a minha oficina literária, que acontece no bar, lá no Apolinário, na Cidade Baixa, onde a gente reúne os cronistas para produzirem literatura. Então, uma vez por ano, a gente lança um livro. Este ano já estamos no sexto livro da Santa Sede. Mas acontece que algumas pessoas que vão para o bar se encantam tanto pelo projeto que querem continuar. Então, a gente fez surgir a Masterclass da Santa Sede. A Masterclass da Santa Sede são cronistas da Santa Sede que voltam para o bar para um projeto especial. Este ano, o projeto engloba uma homenagem muito especial, que é os 40 anos das cobras. Bom, a gente aqui na capa do livro, a gente pode perceber, né? Então, esses personagens super famosos, né? Criados pelo Luiz Fernando Berisco, que já tem 40 anos e faz mais ou menos uns 20 anos que ele deixou de publicar essas tiras. Exato. Ele disse que para um sexagenário não ficava muito bem ficar desenhando cobrinha. Mas durante a vigência das cobras, elas praticamente passaram o Brasil a limpo. Então, não só as cobras como personagens, como alguns personagens junto com ela, como que era o meu, o Corrupião Corrupto, Dudu, o Alarmista, entre outros, permearam todos os problemas brasileiros e o pior é que isso ainda está muito atual. Comente, de que maneira esses personagens e essas histórias dessas tiras foram, então, essa fonte inspiradora para os cronistas escreverem seus textos? Bom, a gente reuniu, selecionou 12 tirinhas. Cada tirinha se refere a um capítulo. Em cada capítulo, os cronistas escrevem... Para cada capítulo, os cronistas escrevem seis crônicas inéditas. E são 18 cronistas. Aqui na contracapa, a gente percebe aqui uma foto reunindo esses cronistas, né? Que participaram, então, das oficinas. E que temas estão presentes aqui? Bom, são temas filosóficos, né? As cobras têm temas filosóficos, alguns temas políticos e temas de comportamento. Machismo, feminismo, a nossa relação com Deus e com o universo, a nossa relação com os poderosos em Brasília. Tudo passa pelas tirinhas e tudo passa pelas crônicas. O bacana é que as pessoas acabam ficando um pouco contaminadas pelo estilo do Luiz Fernando. E isso é de propósito. Quer dizer, cada um dos nossos homenageados empresta um pouco, não só dos seus temas, como dos seus estilos. Rubem, no ano passado, vocês, deste grupo, lançaram aqui na Feira do Livro, Maria Volta ao Bar. Está aqui o livro, né? E ele está com uma atualidade este ano, que são 50 anos, né? Sim, ele foi lançado nos 50 anos da morte de Antônio Maria. E o bacana é que este livro acaba de ser indicado como finalista do Assorianos de Literatura, na categoria crônica. E este livro, ele, ao contrário das cobras, a gente pegou fragmentos da obra de Antônio Maria e inspirou os cronistas. Então, Cobras na Cabeça, Crônicas Inreverentes, uma homenagem aos 40 anos de As Cobras, de Luiz Fernando Veríssimo. Lançamento, então, nesta quinta-feira. Quinta-feira, às 20 horas, no Memorial do Rio Grande do Sul, térreo. E no sábado tem um encontro com o Luiz Fernando Veríssimo. Exatamente. E no sábado temos uma mesa com o Luiz Fernando Veríssimo, que a gente vai debater. Tirinha, crônica e charge. Qual o papel de cada uma no jornal? Rubem, muito obrigado pela tua participação aqui no Conexão Feira do Livro. E a gente vai com mais um contato com a Patrícia Salvadori. Patrícia. Newton, estão autografando agora, desde as sete, na Praça de Autógrafos, o Alcice Uiche, o Farol da Solidão. E Lúcia Henrique Maia, com um romance em Porto Alegre, da Belle Epoque, entre outros. Às oito, Tânia Cavalcante, autografa Infinito Eu e Gabriel Gabardo, a disputa da memória da morte do Imperador Juliano. Às oito da noite, também ocorre no teatro Carlos Urbinha, a ópera rock Capitão Rodrigo, a saga de um homem comum. Por hoje era isso. Patrícia Salvadori, TVE, na Feira do Livro. Newton, é contigo. Lembrando que a gente está na última semana da Feira do Livro. A feira vai até o dia 15 de novembro, o feriado é de 15 de novembro, domingo, aqui na Praça da Alfândega. E amanhã, o programa Conexão Feira do Livro volta novamente às 7h15 da noite. O nosso encontro está marcado. Tchau. Apoio House On, a Home Store.